Você tem uma coisa plantada em casa? Não. Hã? Não usa tóxicos? Quê? Mano, isso escalou muito rápido. Fundo de 0 a 100 muito rápido. Você faz e domina tricks. Mano, que loucura. Cara, vocês não estão assustados com o tanto de doido que tem no mundo? Porque antigamente tinha pouco doido, né? Porque o doido era o doidinho da rua, era o Marquinho, que tomou um chá de fita e nunca mais voltou. Ele ficava na rua, tentando morder os outros. Marquinho, Pac-Man. Você tomava um susto. A mãe falava, ó, você quer ficar igual o Marquinho? Você quer ficar igual o Marquinho? Sabe por que o Marquinho ficou assim? Porque ele não obedecia a mãe dele. Você quer ficar igual o Marquinho? Os doidinhos eram o doidinho do centro. Paga um salgado, paga um salgado. Você passava, o doidinho ficava bem pertinho da sua cara. Você falava assim, ainda com o Andy pelo Vale da Sombra da Morte. E o doido assim, era você olhar pra ele, e ele estava no... A mãe apertava, sua mãe falava, só não olhar no olho dele. Você na 15, andando bem rápido. Hoje em dia, os doidos estão entre nós. Eu sou dominatrix. Ô, como é seu nome, moça? Mônica. Mônica, tá. Você é a que falou da maconha? Também, é, eu imaginei. E aí, não ia ser outra pessoa do nada. E eu que sou dominatrix? Você é dominatrix? Você parece ser um pokémon quando você fala, eu sou dominatrix. Você é dominatrix, tipo, mais de... Quê? Meu Deus, ela é mais doida do que eu imagino. Só não olhar no olho dela. Não, metade de mim tá assim, mano, não para de falar com ela. E a outra metade tá muito curiosa. Igual quando você tá de madrugada e vê um clickbait, sabe? De uma capa de um vídeo. Plantei maconha e nasceu uma dominatrix. Clique aqui e saiba mais. Você, puta, tem que acordar sete da manhã pra ser clickbait. Calma aí. Vamos fazer o seguinte. Já deu pra perceber o que você quer falar. O que você gosta de falar. Você tem algo dentro de você que... Primeiro, você é dominatrix lá com os caras que você quer ser... Aqui quem manda sou eu. Eu que domino. Mônica. Posso me arrepender disso daqui a pouco, tá? Vamos, Mônica. Se você quer conversar, só responda o que eu perguntar. Por gentileza. Tá? Senão vai levar chicotado. E aí eu... A chibata, a chibata vai comer a chibata. Você, Mônica, quantos anos você tem? Primeiro. Hoje, 36. Mano, ela é bem louquinha. Cara, eu esperava qualquer... Hoje, 36. Tipo, se você não faz aniversário amanhã ou fez 36 ontem, não faz nenhum sentido você responder isso. Faz menos sentido do que quando você pergunta pra pessoa. Quando você tem 35 e vou fazer 36? É óbvio que você vai fazer 36. E depois dos 30 anos, conta igual de cachorro. Vale 7? Claro, pô. Tá variando a idade. Imagina que você aperta um botão, agora 28, tudo nada 36, 44. Hoje, 36. Tá. Que dia é hoje? Mano, hoje é o dia de conversar com gente doida, aparentemente. Hoje é dia 23 de junho de 2024. Hoje? Que bonitinho, mas só queria que nós lembrasse o aniversário dela, pô. Pô, ela é pra... Aí, ó. Ganhou até parabéns. Acende a luz aí pra nos ver ela. Acende a luz, filha da puta. Cadê? Aê! Aê! Cadê? Cadê ela? Aqui, tudo bem? Você tá com quem? Felipe? Filipão? Você já foi dominado? Já? Não, ele ia dizer não e ela já olhou com a cara de dominatriz e disse, não vai mentir. Não mente pra ele. Você já foi mesmo? Tá. Vou deixar desligada a luz que as pessoas têm maior tendência a se abrir quando elas estão. Não eles, que eles são da baguncinha controlada, né? 36 anos hoje que você tá fazendo. Você não tem raiva de gente que fica brava quando você esquece o aniversário delas? Que é muita arrogância da pessoa de... Por que você tá brava? Ai, você esqueceu o meu aniversário. Foda-se, cara. Ai, você esqueceu que eu nasci um dia. Tá. Você tá aqui agora. Não lembra todos os outros dias. Não lembro de você aqui agora. Olha, no seu aniversário. Eu não vou te dar feliz aniversário porque você não me deu no meu aniversário. Ai, grandes bostas, mongol. Vai. Vai. Fala. Fala comigo. Você é dominatriz. 36 anos. Parabéns primeiro. Nós ia até cantar a parte do... Ah, uhul. Vai comer o cu e o caralho. Mas como você é dominatriz, você deve gostar. Não faz nem sentido a gente cantar. Não é nem constranger. E aí? Aí você dominou ele. Mas qual que é o da dominatriz? Explica pra gente, por gentileza. Eu quero saber quando nasceu essa vontade em você de fazer as coisas. É. Você sempre foi... Não. Sempre como? Tipo, se é uma criança, ia de máscara e... Sexual. Dominatriz sempre vai ligar pro negócio sexual? Não. Não. Dominatriz em todas as áreas. Chama chefe. A gente chama de chefe e aí paga salário. Não é? Na toa. Nós não vamos lá pra ser enrabado à toa. Porque ele tá pagando VR e vale transporte. Não é dominatriz. É chefe. Mas tá. O alfa e o... Tá bom. Vamos pra parte que interessa. Não do da vida. Do dali. De dominatrix, de pizinho ouve e o caralho. Não tem isso? Tem. Ah, comece em outras. Não é no sexo já? Chama controlador. Casamento. Você que falou casamento, você é casado? Sou. Aham. E ela tá certa por enquanto? Tá, tá. É. Temos mais uma dominatrix na plateia. Ela só não usa crachá, né? Você é dominatrix também? Não. Não, só nele, né? Só ele. Tá. E aí, então, domina nas outras áreas. Então, você já tem a mania de mandar nos outros. Chama... Explica pra nós. Isso aí é, mano... Uma raiva do jovem adulto, que é o pessoal entre 30 e 45 anos, que é a minha galera, que é a galera da energia de dominação. Nossa, a sua... A vibe não vibra do jeito... Olha, eu não acredito em nada, só em energia. Ah, chupar uma tomada, filha da puta. Eu também acredito em energia. Chama Copel. Liga, acende a luz, só. Ah, tá. Vamos... É que eu não acredito em nada, mas tá. Energia de dominação. Energia de dominação é tipo vibra de um jeito que você... De cima pra baixo. Nem se é uma fração. Você pode olhar pra pessoa e você vai se sentir como se ela fosse mais que você. Tipo, o dominador, no caso. Aham. Você vai se sentir uma jovem. Eu tenho uma energia de... Calma aí, pô. Calma aí, eu tô curioso. Ó, isso aí é energia de dominação, tá? Eu senti uma energia de dominação vindo pra lá. Lá, lá daquele cara, você... Eu tô igual o Samuel Jack. Já ouviu falar da iniciativa... Dominadores? Você tem perfil. Tá, e aí você tem energia de dominador. Aí você vê uma pessoa que é um pouquinho mais mongol e... Ah, e se cresce. Mas a pessoa tem que aceitar, né? Exato. Mas daí não é mandar. Aí você tá aí como uma corda, é só fingimento. Existem pessoas que na vida, na vida normal dela, não é dominada. Isso. Mas chegou na cama... Mas ela pode ser diferente, feitiço diferente. Feitiço diferente. Isso. É, isso aí é tempo de casamento que aí precisa apimentar, vai em swing, na Daisy Ray e tal. O... Tá, é que... Eu sou dominador aqui. E aí você... O do lado lá, o menino... Como é o nome dele? Pedro? Felipe. Tá, Filipão. Ele não liga também, ele gosta de ser dominado. Pode chamar do que ele quiser. Vou te chamar de Pedro, tá? Porque minha energia de dominação é muito maior que a sua. Pedro. Ó a minha energia... Esse aqui sou eu, dominador. Meio homelander. Ô, Pedro. Você... Ela veio com esse papinho de energia de não sei o quê e você caiu. Você só queria... Como que foi? Tipo... Você só queria ganhar uma mamada do nada e você tá amarrado pensando... Oh, nada a ver, bicho. Foi tipo isso. Fala a verdade, Filipão. Felipe, foi assim? Ô, eu sei, porra. Eu sei. Quando o cara é meio feio, a gente se dedica. Enfim. Obrigado pela participação, Dominatrix. Quer deixar um arroba, alguma coisa, pra quem quiser... Pra quem quiser ser dominado? Quer? Moniflix Underline. Que é tipo um Netflix da dominação, tá? Não, às vezes alguém que você falou não, mas às vezes alguém quer, tá, filho? Tem gente que gosta. Eu, uma vez, tenho uma amiga minha, que ela é garota de programa, tá? Não tem nada a ver o que você faz, mas ela é garota de programa. E às vezes o cara paga mais pra ela chutar o ovo de... Que é isso. Tem um pouquinho. Prende e o cara fica com tesão em tomar bica no ovo. Só de falar me dá uma ânsia de vômito. Mas cada um tem o seu tesão, a gente não tem que... Qual foi a coisa mais bizarra que você já fez, dominando? Fala uma. Bem diferente. Hã? Tipo ventríloco? Chega, chega. Tá bom, só isso daí tá bom. Não, a minha geração, a gente encontra daqui 30 anos... Como é que você conheceu a mamãe? Aí eu mandei um foguinho na foto dela, né? Ela me respondeu com uma carinha de safada. E aí nós ficamos trocando nudes durante três meses. Não, a minha geração gosta de ficar... É difícil, porque a gente gosta de ficar em casa. A gente gosta de fofocar. Não, fofocar? Puta que pariu. Não, uma coisa que... Pré-requisitos pra namorar comigo. Tem que gostar de fofocar e pagode. E comer. Essas três coisas. Ah, não gosto tanto de transar. Tá bom, gosto de fofocar, pagode e comer. Não, eu gosto mais de fofoca e de transar. Hoje em dia, se você me ligar... Duas da manhã... Afonso, vem aqui em casa agora, que eu quero foder loucamente. Eu vou desligar na sua casa. Você fala, você tá maluca? Minha mãe mora sozinha lá em Curitiba. Eu entendi achando que era alguma coisa lá. Quer me matar do coração? Amanhã eu tenho que acordar às nove. Eu só tenho mais uma, duas, três, quatro... Contando as horas do sol. Agora, se você me liga de madrugada, eu preciso falar com você urgente. Só dá pra ser pessoalmente coisa quente. Eu falo, esquenta a água que eu tô levando um bolinho. Duas da manhã, filho. Eu gosto. Fofo... Ó, um fofoqueiro. Não gosto, não. Um fofoquinha bem contado. Fala aí. O que une o casal não é os opostos. É a fofoca. É chegar em casa e tá sabendo da última. E os dois já... Eu gosto de fofoca. Aquela que antes da pessoa contar, ela dá uma olhada pra trás pra ver se é a pessoa que ela vai falar. Sabe aquela que a pessoa fala, tá sabendo de fulano? Você faz, não, ela faz... E ela vem com a... Essa mão aqui... Essa mão traz coisas boas. Já aconteceu de você não dar a olhada e a pessoa que você tá falando vem chegando e os amigos não sabem, às vezes, ela fala... Ô! Você tá chegando aí? Parou de falar? Já chegou o disco voador? Eles ficam meio te chutando embaixo do negócio. O que eu já perdi de ônibus, já perdi de ponto, de ônibus, escutando o converso dos outros? Sabe aquele que você vai em mercado da pessoa? Sabe aquela fofoca que você fala, nem fuderam que eu vou descer no meu ponto? Você paga outra passagem, como se fosse um ingresso pra ter escutado a fofoca. Uma vez, eu tava... Juro, não estou inventando essa história. Eu tava escutando uma fofoca tão boa que eu desci do... Nem era meu ponto. Eu desci com pessoas que estavam contando... E fui andando numa... Eu me senti num filme de... Mano, o bagueiro era Game of Thrones dos pobres, de Hortolândia. Então, tava meio... Não, eu gosto muito de fofoca. Quem gosta de fofoca? Aqui, bate palma. Quem gosta de fofoca? Boa, vários. Dos meus. Vários fofoqueiros. Uns homens não batendo palma. Tem uma raiva de homens que hipócrita. O homem é filha da... O homem é mais fofoqueiro que a mulher, pô. Nós somos mulheres. Muito mais, assim, ó. Se tivesse uma Olimpíada de fofoca, nós era ouro em todas as modalidades. Fofoca de estância, fofoca por sinal, fofoca de... Quando você tem uma intimidade grande com a pessoa, quando é amigo mesmo, é aquele que você consegue fofocar sem falar uma palavra. A pessoa fala alguma coisa, você fala assim, nossa, que insuportável. Não, o homem gosta muito de fofoca. Faz o teste, mulher. Vocês não acreditam? Faz o teste. Se tiver qualquer espécie de homem em casa, não importa o tamanho, a cor, faz o teste. Vai pra um cômodo que o homem não tá, espera uns cinco minutos, faz assim, ó. Mentira. Só fala isso. Você vai ver o cara entrando assim. Eu gosto muito de fofoca. Eu, na verdade, eu não gosto de quem não gosta de fofoca. Eu não gosto de quem não gosta de fofoca. Porque vocês falam do quê na vida? Você que não gosta de fofoca, quando você sai pra jantar, vocês falam do quê? De vocês? Mano, quer falar de você, vai na terapia. Aí eu não gosto de fofoca, porque quando você fala mal de uma pessoa pelas costas, quando você vira as costas, automaticamente vão falar mal de você. Aí eu acho justo. Eu tô falando mal de alguém, alguém vai falar mal de mim, é assim que a roda da fofoca gira, não é? Aí eu não gosto de fofoca, porque... Já viu? Todo grupo de amigos, tem um amigo que não gosta de fofoca, que é o falso moralista. Ele gosta, mas ele se faz. Que é o que termina a faculdade. Mas quem somos nós pra falar dos outros? Nós somos alguém que não tá na situação e tá cuidando da vida dos outros, filho da puta. Aí é sério que vocês vieram aqui pra falar dos outros? Claro, filho. Nós queríamos falar de você, mas você veio. Agora a gente tem que esperar você ir pra falar de você. Aí eu não gosto de fofoca, porque quando o João fala sobre Pedro, eu sei mais sobre João do que sobre... Deixa! Que pessoa... No final eu só tô escutando a pessoa... Mano, quem que é João? Quem que é Pedro? Conta a fofoca inteira. O que que o Pedro fez que o João tá falando dele? Eu já tô curioso pra saber. Eu joguei no Google. O que que o Pedro fez que o João falou? Tem tudo no Google? Aí o Google falou que é um ditado bíblico que quando o João aponta um dedo é três e lá, lá, lá... É, mano... Lá de trás, sim. E vou dizer, gosto pra caralho do João. João é fofoqueiro dos nossos. Se fosse pra andar com alguém dos apóstolos, com certeza eu seria amigo do João. Eu ia ser mais colado nele. Não, o mais legal da Bíblia. Você pega os outros livros da Bíblia, tudo pequenininho, tudo um livrinho assim, ó. Ninguém conta fofoca direito. É tudo um... Ah, Jesus fez tal coisa. Mas e aí? Vai lá perguntar pro Tiago. Aí vai pro Tiago. Aí vai pro Lu. Os livros é tudo, ó. Tiago, Matheus, Silvio. Sei lá se tem Silvio. Silvio. Ana Cláudia. Sei lá qual que é. Ó o João. Tá lagaço. E o João... O João é o fofoqueiro da Bíblia. O João é o... As parábolas dele com o mestre com tudo. Tá sabendo da última na Galiléia. Ele é fofoqueiro. Ele é dos nossos, pô. Ele é... Aham. Vocês... Vocês sabiam que foi João que contou pra Jesus que Judas ia trair? Não sabia? Fofoquinha cóspel. Olha isso. Aham. Aham. Dizem que naquela época... Já tava... Todo mundo já tava um burburinho e tal, mas o único que falou foi o João. João no cantinho, Jesus falando, dando a palestrinha dele pra galera. E o João fez... Gená. Que é Jesus de Nazaré. Gená. Mano, eles tinham um apelido. Não é pra dizer que eles chamavam de Jesus de Manifor. Gená. 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 Jesus veio e fez... Ó. Seguinte. Ah, nunca vou esquecer uma vez que eu tava fazendo essa piada em Porto Alegre. E aí um gaúcho fez... Afonso, no meio da piada, que eu já acho chata a pessoa que interrompe. Aí eu fiz... Ele fez... Sabia que um dos apóstolos era um gaúcho? Eu falei... Ah, vai tomar, nunca. Mano, qual a possibilidade de ter um gaúcho? Bah, meu, tu tinha que estar lá. O Magrão andou sobre as águas, né? Bah, ele pegou um pão e fez outro e depois fez um churras pra nós. Ele... Bah, mano. O Magrão... Aham. Ele transformou água em cima. Foi tri... Foi afu, meu. Meu. Enfim... É muito idiotíssimo. Aí eu fiz... Gera, gera. Vou te falar uma coisa. Morre aqui, tá? Mas morre e fica morto. Não é daqui três dias a volta, não sei que essa manhã é sua, tá? Vou te falar pelo amor do seu pai. Pelo amor do seu pai. Não vai dizer que fui eu. Vamos te trair. Não faz essa cara que você sabe já. Você sabe de tudo, pô. Teu pai é onipresente, impotente, impotente de tudo. Você não vai saber, não vai saber. Vou falar porque eu sou seu amigo. Se você não sabe, esteja ciente. Vão te trair. É Judas, tá? Judas vai te trair. Falou e saiu. Fofoqueiro bom, fala e deixa a pessoa. Jesus, fofoqueiro igual a nós. 33 anos. Gostava de uma fofoca, filho. Você acha que ele andava por aí falando o quê? Então, ele já veio aqui, na Santa Cê, nem sentou. Ele já fez, tô sabendo que vão me trair aqui. Ele já chegou falando, jogando no bigode. Pode ver, pega o quadro da Santa Cê. É Jesus indignado, acabou de dizer uma verdade. Judas com a carinha de gol contra de quem sabe que fez bosta. E João, tá bem no cantinho do quadro. Pode ver, João tá com a carinha de puta, mas não dá pra falar nada pra Jesus também. Ele tá com a cara de quem, vai falar que fui eu. Porra. Falar que fui eu, eu nego três vezes. Ele tava assim já. Pô, quando falou que espalhava a palavra, não sabia que era dos outros, não. Ele tava assim. Não, eu gosto de fofoca. Eu sou fofoqueiro do bem. Eu acho que tem categorias de fofoqueiro. Tem o fofoqueiro do bem e tem o fofoqueiro cuzão. O fofoqueiro do bem é o que fofoca. E o fofoqueiro cuzão é o que conta segredo. Segredo não foi feito pra ser contado. Segredo é a fofoca com pós-graduação. Fofoca. É, porque a fofoca ela foi feita pra ser espalhada. Segredo, a pessoa sempre avisa. vou te contar, pelo amor de Deus. Segredo, tá? Segredo. Não sai daqui. Tem ameaça. Não sai daqui isso aqui. Olha, se eu ficar sabendo, ó, ó, tem um anzão na motapé. Ó, eu vou falar, mas ó, ó, tem barulhos, entendeu? Não, nem vou mais. Tem quase desistência. Não vou contar, não vou contar. Vou contar, mas ó, fofoca não. Se a pessoa tá contando, em nenhum momento ela falou um segredo, não sai daqui, no meio eu já tô, mano, pra quê que eu vou contar? Fofoca boa é aquela que faz esquema pirâmide. Você conta pra duas pessoas, conta pra quatro, pra oito e volta. A fofoca que volta é a melhor que tem, que ela volta gigante, que ela começou assim. A pessoa vem te contar como se fosse novidade. Tá sabendo de fulano, fala, eu que comecei, eu que sou. Enviado o meu iPhone, eu assino a fofoca. Você sabia que a gente só chegou até aqui como humanidade por causa da fofoca? Não foi o fogo, não foi a organização, não foi a fofoca que fez isso. Porque nós somos o primeiro, nós somos os únicos animais da natureza que fofocam. Único, único. Nenhum outro. Vê os cachorros? Estão só atingindo. Não estão fofocando. Ainda bem que, imagina o quanto de coisas que eles sabem sobre nós. Deus ajude que nós somos, que nós sejamos os únicos. Mas, nós somos únicos, você nunca vai ver duas tartarugas conversando. Tá sabendo da CBL do Otávio? Separaram depois de 107 anos juntos. Mentira. Parece que ela ficou com o casco dele tudo na separação. E ele tá bem? Tá nada. Tentou se matar com sacola e canudinho. Tá internado naquele projeto Tamar agora pra ver se... Não, nós somos únicos animais. Eu tava lendo aquele livro Sapiens, do Yuval Harari. Logo no começo do livro, ele fala que a sociedade começou a se organizar quando a gente começou a fofocar. Porque os nossos antepassados, eles só conversavam por... Na verdade, eles não falavam, eles só se comunicavam por meio de gestos e barulhos. meio uma imaginação das cavernas. E a comunicação deles era essa e só pra dizer qual a função que ele podia exercer dentro do grupo e qual eram os perigos que estavam se aproximando. Só essa. Eram só essas conversas que tinham. Então, pra dizer o que ele sabia fazer no grupo. Tinha um bando de homens das cavernas na época, meio RH, você sabe fazer. uma qualidade no defeito. Perfeccionista. E aí ele fazia. O que você ia fazer? Eu sei construir. Só pedreiro. Não vem segundo. O pedreiro nunca vai segundo. Adiantamento, pedreiro. Então, é. Pra falar a função que ele podia exercer no grupo ou pra avisar de perigos. Então, um deles via que tinha um leão se aproximando do grupo. O leão é o predador, é o rei da céu. Então, ele tinha que correr pra avisar os outros. E ele... E ele tinha que avisar todos. E eles... E os outros... E ele... E o leão se aproximando e ele nervoso. E ali... Essa era a comunicação. E aí o que aconteceu? A vida deles era... Acordava, caçava, comia. Começava a cair à noite. Iam pros lugares altos, dormiam. E aí acordava, caçava, comia. Iam pro lugar alto, dormia. E esse era o ciclo de vida deles. Igual do pobre, mas sem Netflix. E aí o que acontece? Quando inventou o fogo, eles começaram a conseguir ficar, acordar... Acordar até mais tarde. Porque eles tinham um fogo lá protegendo eles. Os outros animais não vinham porque ficavam com medo do fogo. Então, eles ficavam em volta do fogo. Só que eles não falavam. E eles não fofocavam. Então, eles ficavam só em volta do fogo, assim, meio... Quer pegar um elevador com curitibana? Era tipo isso. Anos e anos disso. Milhares e milhares de anos. Será que chove? Anos e anos disso. Milhares e milhares de anos. Até que não sabe precisar exatamente quando, mas num determinado ano um deles fez... E começou a fazer um som dos outros. E ele... E os outros... Tá sabendo da Andréa? E aí... Aí é... Só a história. Aí não tem nem... Como é que fala? Não, pintura rupestre. É fofoca em forma de desenho. Pode ver. Uma mulher, um cara, um boi. Ó aqui, ó. Ó o Elson. Tá sendo traído. Elson é muito nome de homem das cavernas, né? O Elcio. Eu gosto. Eu gosto muito de fofoca. Tá doido? Eu acho que eu sou fofoca sexual. Eu acho que eu tenho um pouquinho... Aham. Sabe a pessoa que você tá contando uma fofoca e ela fica fazendo sons que ela poderia estar fazendo sexo? Hum, hum, hum. Que ela que sou foda do coragem. Sabe a pessoa que fica meio com tesão, assim, de... Olha que filha da puta! Ela fica... Eu sou essa pessoa. Eu gosto muito, senhor. Deve ter fofoca sexual. Tem um monte de palhaçada agora. Tem uma pessoa que diz que é eco-sexual que fica com tesão na outra pessoa que se preocupa com a natureza. Ai, te fuder. Tá querendo levar madeira. Desculpa, desculpa. Tem o gasto sexual. O gasto sexual, todas as vezes que eu posto cozinhando, eu recebo isso, que é o gasto sexual que é uma pessoa que sente tesão em ver a outra pessoa cozinhando. Então, ela fica meio... Olha que sofado. Você vai cortar uma cebola e fica... Nossa, ela tá chorando, cortando cebola. Filha da puta. Ela fica com tesão de... Olha como ela pica direitinho. Bate punheta vendo o Masterchef. Ah, fala, Tom Perro. Fala, Tom Perro. Ah, vai flambar. Que cadê? Ela flambou. Não gratina, safada. Tem um que é o demissexual, que ficou famoso nas redes sociais, porque são pessoas... Demissexuais são pessoas que dizem que só conseguem transar com outra pessoa se ela tiver algum tipo de atração. Ela tem que se sentir atraída para transar com outra pessoa. E, na minha cabeça, todo mundo era assim, né? Se não é estupro, pô. Como é que você tá transando com a... Chama prostituição. Você tem que cobrar no final. Não, Afonso. Tem que ter uma conexão. Ah, Tom Manuco. Como é que eu vou ligar o Bluetooth do meu saco? A mina fez assim, ó. Aí tem que ter uma conexão. Liga, então. Hum, do Bluetooth. Imagina o pau ficando duro. JBL conectada. Ela fica... JBL. Tem uma que é pior que o demissexual, que é o sapio sexual, que é a pessoa que diz que só consegue transar com quem ela se envolve intelectualmente. Que, para ela transar com o outro, a pessoa tem que ser tão inteligente a ponto das ideias dela chata. Chata pra caralho. Olha, a sua inteligência que me molhou. Não foi o seu sexo sapio, foi a sua matemática de... Chata. Ai, eu tenho que ter vontade... Eu tenho que ter vontade de lamber o cérebro da outra pessoa. Calma aí, ô Jeff Dummers. Dá uma segurada, Hannibal Lecter. Eu vou dizer uma coisa que é o tanto quanto machista, mas infelizmente é verdade, tá? Esse negócio de eu sou sapio sexual, isso é coisa de mulher, tá? Não estou dizendo que são todas as mulheres, mas sempre que você escutar a frase eu sou sapio sexual, sempre vai ser uma mulher. Não estou dizendo que são todas, mas é sempre uma mulher. Não são todas, mas nunca um homem. Nunca. E eu falo o nome de todos os homens aqui. Você nunca vai ver dois caras conversando. E aí? Transou com ela? Não, ela não sabia a fórmula de básica. Não estou dizendo que são todas as mulheres, mas nunca um homem. Nunca, nunca. Se você vê um homem dizendo que é sapio sexual, talvez, talvez, ele goste de pau mais do que você. Não, não estou dizendo que são todas mulheres, mas nunca um homem. Nunca, nunca. Tem uma amiga minha que parou de ficar com um cara porque ele escrevia a gente junto, porque ele não sabia a diferença de mais e mais, ele falava problema. E aí, ela parou de ficar com ele. Aham. Qual mulher aqui para ele de ficar com um cara que não sabe a diferença de mais e mais, que escreve a gente junto, que fala problema? Qual mulher? Bate palma. Qual mulher para isso? tudo isso? Tá, tá. Qual homem aqui... Foi muito genuíno, cara, as ideias, ele está sendo... Mas eu tenho que fazer. Eu sou um cara democrático, eu vou perguntar. Qual homem aqui... Pararia de ficar com a mulher? Não, não quero mais você, Suzane, porque... Você escreve a gente junto. Qual homem aqui? Bate palma. Talvez... Talvez... Tá maluco, pô. Eu tenho uma teoria de quanto... Mulheres, não vai por esse caminho, sabe por quê? Eu tenho uma teoria de quanto mais burra a pessoa é, melhor ela transa. Quanto... Aham. Pessoas inteligentes não têm tempo de transar, elas estão estudando, elas estão fazendo mestrado, elas estão aprendendo uma terceira língua, logo na hora do sexo elas não vão desenvolver. Agora, pega uma pessoa que tem um mestrado, fala três línguas, já viajou o mundo para aprender mais sobre culturas e vai transar com essa pessoa para você ver, só com a fofa... Agora, pega o Pedreiro, pega o Cráudio que tem a terceira série. Ele vai te arregaçar com dois S's. Mano, eu já saí com menino que fala imbigo, você acha mesmo que a gente... Imbigo, eu estava descendo para chupar ela, e ela falou, não rela no meu imbigo que eu tenho cosca. Não rela no meu imbigo que eu tenho cosca. A única palavra que ela acertou foi o não, o resto ela errou tudo. E eu vou dizer para vocês, eu acho que eu sou burro sexual, porque eu fiquei com o tesão do caralho. Vai embora, muito obrigado, obrigado pela pesão de vocês, tá? Obrigado por ter vindo. Aplausos.